Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, vem baia, vem baia. Acabou a balinha toda. Ei, vocês estão aí, né? Eu tinha um monte de balinha tic-tac que a mamãe fez pra mim e fez pra meu. Mas a minha acabou tudo. Não é porque eu sou jogante, não. É porque acabou, porque tinha que acabar, hein? O que será que eu vou fazer pra arrumar mais balinha, hein? Ai, não sei. Já dá o nosso like que eu aposto que você vai gostar. Ô, Melginha, você tem uma bala pra me dar? Você também comeu tudo, Melginha. Claro, minha mamãe fez balinha pra gente, tava gostosa. Tá vendo aí quem é a olhão? É ela, hein? Dona Melginha. E agora que a Tula, o que a gente vai fazer sem bala? Não sei, porque eu queria tanto comer uma balinha. Ah, eu também. Ali sua caixinha até caiu. Aqui, Melginha, sua caixinha também tá muito vazia. Não tem nem uma balinha pra gente. É mesmo, Amandinha. Já achei. Ao invés de sular pra caramba, vamos pedir pra mamãe fazer mais balinha. Mas eu acho que ela não vai fazer, porque ela deixa pra gente pra agardar a balinha pra comer até daqui a 40 anos. Não, Bocó. Ela falou 40 dias e já passou 40 dias. Eu lembro que ontem de noite ela deu pra gente a balinha. Então já tem mais de 40 dias. É mesmo, vamos lá pedir pra ela. Vamos pedir balinha pra nossa mamãezinha. Vamos pedir balinha pra nossa mamãezinha. Ô, mamãe, você sabe o que aconteceu? É, mamãe, você sabe? Não. O que que aconteceu, meninas? A gente não tem mais balinha. É mesmo, mas sabe o que é que a gente comeu? Fica quieta, Mel. Sabe o que que é, mamãe? É que nós esquecemos nossa balinha lá no carto. Aí nós fomos mimir assim, ó. Quando nós acordamos... O que que aconteceu, amor, de 40 acordou? Shhh. Shhh. O Floquinho tinha comido toda a balinha. Não foi, Mel? É, foi, Simão. Foi, foi, foi. Ah, entendi. O Floquinho comeu tudo. Foi, mamãe, foi o Floquinho. Hum, e o que que vocês querem? Queremos mais balinha. Mas a mamãe só vai fazer uma caixinha de balinha. Não vai fazer duas. Porque vocês comeram muita bala, vão ficar com os dentes estragados. Então tá bom, mamãe. É melhor uma do que nenhuma. É verdade. Pra brincadeira de hoje, eu vou usar a massinha Play-Doh. Eu vou usar de três cores diferentes, que eu quero que a minha balinha fique diferente. Pra fazer as balinhas, é só a gente pegar um pedacinho bem pequenininho de massinha. Enrola um pouquinho assim na mão. Bem pouquinho. E depois é só ajeitar os cantinhos dele. Aí ele vai ficar assim. Já fiz as bolinhas de várias cores diferentes. Branca, rosa e azul. Agora é só a gente pegar o potinho e colocar as balinhas aqui. Prontinho. Depois que colocamos todas as balinhas, é só fechar aqui e já pode brincar com suas babies. Prontinho, meninas. A mamãe já fez a balinha de vocês. Não comam tudo de uma vez só pra não ficar com os dentes estragados. Tá bom, mãe. Pode deixar que vai durar muito, assim, uns 40 anos. Não é verdade, Melginha? É sim. É verdade que vai. Então tá bom. Então vamos dividir a balinha, tá bom, Mel? Vamos sim, a mamãe. Mas você tem que dividir direitinho, hein? Nada de roubar que eu tô de olho em você. Nossa, que desconfiada. Parece até que eu sou joião. Então vamos dividir colocando aqui na nossa cestinha de escopens. Tá bom, então. Vamos lá. Então vamos, ó. Uma pra mim. Uma pra você. É, tá certo, Amandinha. Aí, não falei? Um pra mim, um pra você. Então vamos lá, continuando, ó. Um, dois pra mim. E dois pra você. Vê se você não tem dois, Mel. Eu tenho dois sim. Ó, um, dois, três pra mim. E três pra você. Ah, tô achando um pouco estranho. Que estranho que é, garoto? Você não sabe contar? Eu coloquei um, dois, três pra mim e três pra você. E não sabe contar, não? Olha, um, dois, três. Cato pra mim. Cato pra você. Ah, mas isso tá estranho. Na sua cestinha tem mais do que na minha. Você não sabe contar, não, Melzinha? Você não viu que eu coloquei um, dois pra mim? Dói pra você. Um, dois, três pra mim e três pra você. Tá tudo igualzinho. Você deixa de ser um orgânico e querer comer mais que eu, hein? Ó, criança. Você não acha que tem alguma coisa de errado? Olha a minha cestinha e olha a tamanhinha. Olha aí, olha aí. O que será que aconteceu? Kevin aqui pra mim saber o que aconteceu. Por que a minha cestinha tá vazia e a mandinha tá cheia? Kevin, não, criança. Não Kevin, não. A mandinha, você apontou de novo, né? Eu vou te pegar. E lá vou eu correr de novo. Ei, criança. Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever, hein? E dá o nosso like, que nós adolemos o like, hein? Não me pega não, Elginha. Eu vou te pegar sim, a mandinha. Ah, você não acha que a mandinha merece uma lição? Queve aqui pra mim saber, porque a mandinha só quer ser joião. Ou você gosta dela joião assim? Hum, vou pegar ela. Ah, mas Amanda, como é que você tá com fome se você comeu todas aquelas coisas que você comprou lá no mercadinho? Ah, mas lá daquelas coisas não tinha Nutella. E eu tô com tanta vontade de comer Nutella. Ah, eu também queria comer Nutella. É gostoso. Mas não tem mala na geladeira dele, acabou tudinho. Ei, acabou mesmo. Mas eu sei como resolver isso. Como, mandinha? Mamãe! Faz Nutella pra gente! Pra brincadeira de hoje, nós vamos precisar de massinha marrom, que é da cor da Nutella. Eu vou usar também esse potinho aqui. Vou usar uma colher. Um pouquinho d'água. E eu tenho aqui um potinho vazio de Nutella. E eu vou colocar aqui dentro a Nutella das minhas babies. Eu vou começar colocando um pouco de massinha aqui no meu recipiente. A quantidade de massinha depende de quanta Nutella você quer fazer. Se quer fazer um pote cheio ou não. Eu vou fazer nessa quantidade aqui. Agora a gente vai pegar água. Vai colocar um pouquinho de água. A gente sempre vai colocar aos poucos. Pra poder ver como que tá a textura da Nutella. E eu não vou fazer uma Nutella muito grossa. Porque senão fica difícil de dar pras minhas babies. Elas não conseguem comer. Então eu vou fazer um pouquinho mais líquida. Agora a gente vai misturar a Nutella com a água. Até ela ficar pastosa. E a minha Nutella ficou assim. Ela ficou pastosa. Mas não ficou muito dura igual a Nutella de verdade. Porque senão minhas babies não conseguem comer. E ela ficou com um pouquinho de pedacinho. Por causa da massinha. Mas não tem problema nenhum. Dá pra brincar assim mesmo. Agora eu vou colocar a minha Nutella no potinho de Nutella mesmo. Agora é só fechar o potinho de Nutella. E a gente pode servir as nossas babies a hora que a gente quiser. Prontinho meninas. Aqui tá a Nutella de vocês. Ai que gostoso mamãe. Eu adoro Nutella. Ai eu também mamãe. Eu vou lhe dar meus beijos. Calma que a mamãe vai dar um pouquinho pra cada uma. Vamos lá. Primeiro você Melzinha. Olá mamãe. Hum bom né. Vamos brincar. Mais uma vez. Hum a Mel tá comendo tudo. Mais um pouquinho né Melzinha. E eu aqui só olhando né. Só olhando. Calma Amandinha. Sua vez vai chegar. Primeira Melzinha. Vamos lá Melzinha. Bom né. Que gostoso mamãe. Isso. Muito bom. Mais um pouquinho só. Para não dar dor de barriga. Agora já chega. Não. Senão dá dor de barriga Melzinha. Já chega Mel. Você vai ficar com dor de barriga. Igual a mim naquele dia. Toma mais uma. Amandinha. Hum que gostoso. Ai mamãe. Toma. Hum. O dor de barriga. Só mais um. Porque eu já estava comendo escondido antes né. Hum. 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 Que gostoso mamãe. Chega porque dá dor de barriga. Mas mamãe. Pode dar dor de barriga. Porque eu gosto de dor de barriga. Não. Não pode não. Amandinha. Já chega. Poxa. Já que eu não posso mais comer no tempo. Tudo bem. Então eu vou tomar aqui. Que a mamãe vai me dar. Que para levar meu caninho por dentro. Dá mamãe a minha linha. Toma mamandinha. Hum. Até a água é bom. Hum. Hum. Ah. Gostei mamãe. Gostei. Agora é a sua vez. Melzinha. Tomar água para lavar o caninho por dentro. Hum. 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 Que gostoso mamãe. Hum. Isso. Vamos beber bastante. Para poder lavar todo o caninho. Hum. Hum. Mamãe. Oi melzinha. Aí vai sair tudo na faldinha né. Vai sim. Hum. Hum. Que gostoso. Hum. Mas o que é que eu ia dar mamãe. Amandinha. Olha aí mamãe. A joelha da mamãe está comendo tudo a nutella. Não mamãe. Sabe o que aconteceu? É que eu ia mimir no meu bichinho. Aí de repente. Minha mão caiu dentro da nutella. E depois da mamãe. Aí depois minha mão caiu dentro da minha boca. Ah sim. Acredito. Dá aqui que a mamãe vai guardar. Se vai dar dor de barriga. Quem mandou você falar pra mamãe sua língua luda? É caro né. Você quer comer sempre tudo sozinha. Ah. Mas acontece que eu não dividi com você. Ih. Ah nada. Porque você nunca divide. Ah. Mas um dia eu ia dividir. Que dia? Ah. Daqui aos 40 anos. Ei. Que ancha. Você também gosta de nutella? Você se lambuja todinha comendo nutella? Conta pra gente aqui nos comentários. Pra gente saber. E se você for novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Pra você ver tudo de legal que a gente faz. Quer dizer. Que essa joião aí faz. Bagunça. Confusão. Que talia. E dá o nosso like. Que nós adoramos like. Beijo. Até o próximo vídeo.